Música E aí rapaziada, eu sou o Solvica da Taverna de Solvica Hoje eu vou fazer uma entrevista com as pessoas aqui Pra perguntar o que elas acham de todos os filmes que andam rolando por aí Vamos ver o que elas acham, né? Vamos ver, tá chegando o primeiro trouxa, quer dizer, a primeira pessoa pra conversar comigo Oi meu camarada, e aí, beleza? Beleza Eu sou o Solvica da Taverna de Solvica, qual é o seu nome? É, Marcos Marcos, beleza pra você? Então tá bom Marcos, o que você acha dos filmes de romance, por exemplo? Ah, eu gosto, pode assistir com a namorada Esses filmes de guerra aí, pra mim, é loucura, é Foi um prazer falar com você, sendo o Leca Pro Vamos lá, vou escrever e entrevistar outras pessoas Oh, 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 camarada Tudo bem? Beleza Beleza Suavica da Taverna de Solvica, tudo bem com você? É isso aí Estou aqui para efetuar uma breve entrevista com você, meu camarada O que você acha sobre os filmes de romance que é coisa? Ah, mas esse negócio de filme de romance aí, mano Tá muito bom olhar esse negócio aqui, o negócio mesmo dele Filme de guerra, mano Guerra é filme de homem, mano Os caras assarados com aquelas armas lá, mano Isso aí é top, velho Essa é a minha opinião, agora filme de romance, é com o de viada aí, ó. Corta.